Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um quadro falando com a doutora aqui no seu canal 10, a primeira TV de Fernandópolis E hoje, como vocês já notaram, nós estamos diferentes Hoje nós estamos falando com a doutora Kiddes E nós temos a presença dessas lindezas, dessas duas meninas maravilhosas Que vão falar pra nós sobre como está a infância nos dias de hoje É uma preocupação dos pais, principalmente, sobre como essas crianças estão lidando com a internet O que elas estão vendo, como elas estão sendo estimuladas E é sobre isso que nós vamos falar hoje no Falando com a Doutora Bom, pra começar, eu quero que vocês conheçam a Amanda Oliveira Olá pessoal, meu nome é Amanda Oliveira Tenho 11 anos e estou aqui no Falando 10 com a doutora Natal E fala melhor que eu, né? Igual vocês estão vendo Hoje essas crianças estão dando um baile E nós vamos entender o que está acontecendo com essa nova geração E a Vitória Furquim Oi pessoal, meu nome é Vitória Furquim Eu tenho 10 anos e estou aqui com a doutora Nat Ai, olha que gente Não dá pra não apaixonar nessas duas lindezas E, como eu estava dizendo, uma preocupação dos pais É o tempo que elas passam na internet No computador, no celular O que elas estão vendo Com quem estão falando E, com certeza, você que está aí em casa Já notou que essas duas vão esclarecer tudo pra nós Mas a diferença hoje Eu sei o que você, pai e mãe, está pensando Mas vocês estão sabendo o que as crianças estão pensando a respeito disso? Então eu quero que vocês assistam o programa de hoje E vejam isso pela visão das crianças Meninas, sinceramente Olhando pra câmera A internet está atrapalhando os estudos? Não, porque Se a gente Assim, mandar A professora mandar uma tarefa pra casa Você não saber É só você pesquisar O jeito dessa tarefa E você, Amanda O que você acha? Bom, eu acho que não atrapalha A internet não atrapalha os estudos Assim, eu uso a internet Depois dos meus estudos E se tiver alguma tarefa Eu pesquiso na internet Mas pode usar o celular em casa Na escola? Não Isso é proibido E como que fica? Lá na escola Está assistindo a aula E está com vontade de mexer no celular? Está pensando o que está rolando na internet? Como que é? É difícil Porque se a gente pensa o que acontece na internet Não pode ver A vontade A vontade? É A vontade Tá que tá, né? Bom E aí, quando vocês saem da escola O que é a primeira coisa que vocês fazem quando chegam em casa? Eu brinco com as minhas sobrinhas e mexo no meu celular Eu brinco com o meu irmãozinho, o Leonardo, de 5 anos E depois eu mexo no computador, no celular Uma preocupação que está assombrando o mundo inteiro É a questão da baleia azul Né? Com certeza vocês sabem o que é a baleia azul Explica pra quem está em casa O que que é A baleia azul A baleia azul é uma pessoa que está atrás da internet Querendo fazer o mal pra você Como que eles fazem isso? Vocês sabem? Eles têm as fases dele, né? Tem desafios É, desafios Perigosos Como que eles chegam até vocês? Vocês sabem como é a baleia azul? Você vai, tipo, abaixar um joguinho E você vai lá ver aquela baleia E você vai falar Ah, não é nada E eu vou entrar e vou abaixar Aí vai começar Aí vai lá Endereço Cidade E nome Aí você vai colocar E aí Você já vai estar participando do jogo Aí você não pode mais sair Aí vai começar os desafios Perigosos Tipo É, ficar Acordado três horas da manhã Pra dizer um filme terror É, tirar uma selfie De um prédio de vinte andares Fazer uma baleia azul no braço Isso é coisas muito perigosas Que não deve se fazer O que que vocês acham Da baleia azul? Vocês teriam coragem De participar disso? Nunca Nunca, não Principalmente pela minha família Que eu amo muito E o que que vocês acham Das pessoas que participam? Assim, ela não tem A família Porque se você participar desse jogo Você pode ter certeza Que você não vai ter só família É perigoso É perigoso E o que que vocês fazem na internet? Porque essas duas Se vocês começarem a seguir elas Procure aí elas na internet Vocês vão ver que elas fazem vídeo De tudo A Amanda já tem até uma loja Aqui na cidade de Fernandópolis Que tá patrocinando os looks dela Pode ver que ela tá toda linda E a Vitória canta Como que começou isso Pra vocês na internet? Bom, comecei Eu fui no salão Eu me espelhava muito Na Juju Almeida Aí, quando eu entrei no salão Beauty Face Aí eu falei pra Cidinha Que a beleleira é de lá Que eu gostava muito Então, aí a gente fez um vídeo A gente fez vários vídeos De cachecol De como eu tava pronta Pra uma festa E etc E aí começou a fazer os vídeos Isso E você ensina A se arrumar Dar dicas Dicas Que legal E você, Vitória? Eu comecei me inspirando Na Larissa Manoela Sempre fui uma grande fã dela E me inspirava muito nela E aí comecei Você canta? Canto E você gosta de que tipo de música? Hum... Funk, sertanejo Da Larissa Manoela Várias músicas Funk É outra coisa Que os pais estão reclamando Por que vocês estão ouvindo tanto funk? Ai, não sei Parece que é simpatia Na cabeça, sabe? É Ai, por isso É o que toca na rádio Isso E você? Por que você ouve tanto funk? Porque é legal É legal de dançar? É, de dançar Vocês entendem o que as letras estão falando? Não Não Depende Depende Algumas coisas eu consigo entender Algumas não Ah, e o que não entende também Não importa Passa a batida Ih, tchau Ih, vamos dançar Qual funk que você mais gosta? De quem? MC Kevin Estou apaixonada nessa música Ah, ela tem até o nome da música E você? MC Kevin e o Grave Bater Como? MC Kevin e o Grave Bater O Grave Bater É uma música Eu estou fora desse mercado, tá gente? Porque na minha época A gente escutava Xuxa Angélica Sandy Júnior O que vocês acham que está faltando Na infância de vocês Que na minha tinha E que vocês não estão tendo? Sim É A gente não ouve mais as músicas Da Xuxa Do Sandy Júnior E outras bandas Eu acho que está faltando isso Para a gente ouvir E quando vocês eram mais bebês, né? Porque crianças vocês já são Mas quando vocês eram mais novinhas O que vocês ouviam? Eu ouvia Xuxa, Patati e Patatá Eu ouvia Xuxa e Sandy Júnior E aí foi perdendo isso? Foi Sim Na escola toca o que na hora do intervalo? Funk Funk? As vezes toca funk No dia das crianças na minha escola Eu toca funk e sertanejo E vocês gostam? Gostam Bastante Porque dança que é uma coisa Vocês precisam ver E Que conselhos vocês dariam para as crianças Que estão assistindo vocês agora E que se espelham em vocês Porque elas veem vídeos Elas veem as dicas que vocês dão As roupas que vocês usam As músicas que vocês gostam O que vocês dariam de conselho Para essas crianças? Eu acho, gente Que a gente tem que ouvir mais Essas músicas da Xuxa Porque tem muita gente ouvindo funk E assim Crianças menores do que? Funk pesadão E o que vocês acham do funk? Eu acho que é um gênero musical Só que Tendo essas partes besteiras Já desvaloriza para mim Legal, ó Né? E vamos fazer um bate-bola Aqui rapidinho Tá? O que vier na cabeça Vocês respondem Eu vou falar algumas palavras E vocês vão respondendo rapidinho O que você quer ser quando crescer? Engenhar Engenheira arquiteta E você? Delegada Quando eu falo a palavra amor O que vem na sua cabeça? Minha mãe, meu pai Meu irmão Minha família Alegria Meu irmão Minhas irmãs Uma comida gostosa A flor quente Ai, que delícia! E você? Pizza Pizza Uma música que você adora Tic-tac 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 A flor Que beija a flor Ah Ó o tempinho Ó o tempinho Ó o tempinho Fugir agora Tem que ser rapidinho Fugir agora? Quem canta? Vai ser uma É Canta um pedacinho A última parte? Um pedacinho da música Faço bem na frente da tua rua E trapeço bem na frente da tua porta Ou faço gelos de amor Bem debaixo da janela É bonita Muito bonita E Uma palavra que resume Você Gelerosidade Alegria Alegria E aí, pessoal? Não dá pra apaixonar nessas duas? Elas vão vir aqui Pra gente mostrar depois Outras vezes Os vídeos que elas fazem Vocês podem seguir elas Elas estão acompanhadas aqui Das mamães Neide e Jacira Que estão ali Sempre junto com elas Apoiando Educando Pra que elas possam vir aqui E dar esse recado maravilhoso E mostrar que a infância Não está perdida São só maneiras Com que essas crianças Estão sendo estimuladas E que todo cuidado São dos pais Os pais precisam estar presentes E precisam acompanhar a vida E a vida virtual dessas crianças Sendo assim É claro que sempre vai ter o controle Da vida do seu filho Da educação do seu filho E eles vão poder dar Esses dois exemplos Que a gente está vendo aqui agora Tá bom? Vamos despedir? Infelizmente Vamos Porque elas adoram aparecer Meninas Muito, 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 muito Obrigada Por vocês terem vindo Falado um pouquinho Sobre a vida de vocês Deixar a gente descobrir Esse universo infantil Que é tão gostoso E que a gente não pode perder Nunca Amanda Muito obrigada De 10 Viu? Vem a mais vezes E você também, Vitória Muito obrigada Um dia você vai vir aqui Para cantar Que eu quero que você venha Para mostrar essa voz Maravilhosa que você tem Viu? E o braço? O que aconteceu no braço? Caio na escola De mau jeito Eita, meu Deus Vai sarar já Já vim, já tiro É? Então vamos contar os dias, né? Bom, muito obrigada E você aí de casa Pode me acompanhar Na próxima segunda-feira Em mais um Falando com a doutora Um assunto sobre saúde Beleza e bem-estar Aqui no seu canal 10 Sinta-se abraçados por mim Até a próxima segunda Tchau, tchau Tchau, tchau